Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo bem rápido aqui no canal. Hoje eu deixo uma dica para quem tem TV da Samsung e está enfrentando um problema com o Samsung TV Plus, que é o serviço de streaming da Samsung, que está acontecendo um bug na troca de canais. Você clica para trocar de canal e nada acontece. Eu consegui resolver, vou deixar uma dica para vocês. Na verdade são duas dicas, se não der certo a primeira você pode tentar a segunda. É muito simples, pegando o seu controle remoto aqui da Samsung, você ficará pressionando de 5 a 7 segundos o botão liga e desliga, para a TV reiniciar. Comigo resolveu assim, assim que a TV reiniciou, os canais já estavam trocando normalmente. Mas se para você não resolver, você pode tentar apenas desligando a TV com o controle remoto e desconectando ela da tomada. É só tirar o cabo da tomada, ligar novamente, também pode resolver esse problema, que é um bug, não sei por que está acontecendo. Se aconteceu comigo, pode acontecer com mais pessoas. Então eu deixo essa dica rapidamente aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se não é inscrito, aproveita, dá essa força, já escreve aqui no canal. E em todos com Deus, voltamos em breve com mais vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho